Não vais chorar, agora eu estou todo, mas não me mirar Não me mirar, não me mirar Agora eu estou todo, mas não me mirar Eu estou todo da saudade, de ver-te me anudar Agora eu estou todo, mas não me mirar Não me mirar, não me mirar Agora eu estou todo, mas não me mirar Eu estou todo da saudade, de ver-te me anudar Dizem-te que eu ando mesmo, de verdade, de sofrer Nesta madrugada Ele é que eu nunca me encontro, de sentir saudade, de ver-te me anudar Agora eu estou todo, mas não me mirar Não me mirar, não me mirar Agora eu estou todo, mas não me mirar Eu estou todo da saudade, de ver-te me anudar Amor Amor Agora eu estou todo, mas não me mirar Não me mirar Não me mirar Amor Amor Eu estou todo, mas não me mirar Eu estou todo da saudade, de ver-te me anudar Toda vez que chega a noite, junto com as estrelas, velha cidade Eu sei que esqueci, todos os problemas do meu coração As fortes vidas do povo, algo vazio de amor, me deixo enriagado E a paixão, me leva ao teu portão, porque estou, eu quero ouvir O meu barraco caiu Meu amor, me louco, me encontro, me troca o dinheiro O meu barraco caiu Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha dizer O meu barraco caiu Meu amor, me louco, me encontro, me troca o dinheiro O meu barraco caiu Meu amor, me louco, me encontro, me troca o dinheiro Meu amor, me louco, me encontro, me troca o dinheiro O meu barraco caiu Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha O meu barraco caiu Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha O meu barraco caiu Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha Chama o pedreiro, eu quero ouvir os meus amigos em ergoncinha